Olá gente, tudo bem? Meu nome é Glenda e está começando mais um vídeo aqui pro canal. Então meus amores, vai deixando o like no vídeo, tá bom? E pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí no canal. Também comenta aí embaixo, tá bom? Me compartilha. E vai lá no Instagram que apareceu aí na tela. E eu sempre tô respondendo os comentários, tá bom? Também respondo todo mundo lá pelo meu Instagram. Hoje é quinta-feira, aí eu vou gravar um pouquinho do meu dia. Hoje eu não vou pra nenhum canto, tá bom? Antes dos últimos dias eu tava indo pra um monte de lugar. Aí hoje o vídeo vai ser aqui mesmo. Então meus amores, deixa eu mostrar como é que tá por aqui, tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera, que a gente vai fazer café pra gente merendar. Aí meu marido já abriu a porta. Aí já abriu a porta, ó. Depois mais ele vai botar, que a gente guarda as portas ali pra dentro do quarto, ó. Que não é pra ficar ali, né? E, gente, ele comprou pão também. E aqui tem um monte de roupa que eu vou lavar, tá? Eu vou botar na maquinadora, que é pra ir lavando. Aí aqui na pia só tem isso daqui, ó, pra me lavar, que foi de ontem. Eu fiz pra Julie. Aí, gente, aqui no quarto, ó, faltar eu tirar, né, esse cortinado e arrumar a cama, ó. Gente, e aqui tá desse jeito, ó. Isso tá horrível. Olha como tá. Aí hoje a gente vai tá dando uma arrumada aqui, tá? Vou arrumar os negócios da neném. Porque tá feio desse jeito, né? E também não tem onde guardar outros negócios. A gente tem que botar aí dentro, porque aqui no chão não dá mais, ó. Aí quando eu for arrumar aqui, eu filme, tá, gente? Aí, por enquanto, é isso, gente. Aí agora a gente vai merendar. Depois mais eu volto, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente vai merendar aqui, tá? Eu já dei uma arrumada aqui, mas depois quando eu terminar de merendar eu mostro, tá? Então, gente, terminamos de merendar. E eu limpei o fulgão, como vocês mostrei, né? Aí agora eu vou limpar a louça da merenda e vou arrumar aqui, ó. Aqui onde eu boto o pão e a manteiga. E também vou, porque eu vou botar as roupas ali, ó, pra lavar. Aí eu vou lavar essas louças aqui, aqui é da merenda. Eu vou limpar aqui, tá? E botar as roupas pra lavar. Aí depois eu vou... Gente, voltei. Eu já tomei um banho, tá? Porque tá muito calor e a neném fica mexendo muito, aí dá falta de ar. Mas aí eu já arrumei aqui, tá? Já fiz tudo. Eu tô aqui, sentado, esperando o meu marido, que ele foi lá no pai dele. Aí quando ele chegar, ele vai me ajudar a arrumar o quarto. Já arrumei, ó, gente. Aí a roupa tá... Eu botei pra lavar. Porque, gente, a roupa tá lavando ainda. Aqui tá o meu lindo fogão, né? Que eu limpei, que eu limpei todo dia. Ali, gente, eu tinha varrida. Mas a bonitinha da Julie, pega aquelas pedras e leva pra ali. Aí agora aqui na pia, gente, eu vou encher essas garrafas, tá? Pra me botar na geladeira. Aí aqui no quarto, gente, ainda tá do mesmo jeito. Tô esperando o meu marido chegar pra ele me ajudar a arrumar, tá? Quando ele chegar, eu vou tá mostrando, arrumando aqui. Aí, gente, eu vou tirar uma comida da geladeira, tá? Porque já vai dar meio dia. Deixa eu tirar aqui, tá? Tá? Aí eu botei aqui... Vou botar adonar no bife pra descongelar. Gente, aí meu marido já chegou, tá? Aí ele foi buscar esses negócios lá no pai dele aqui, ó. Que é pra pendurar na parede que o pai dele tinha, né? Esses daqui lá. Aí ele pediu do pai dele. Aí o pai dele deu... Eu vi, né, umas inscritas falando aqui nos comentários. Que era pra pendurar na parede. Mas aí a parede lá do quarto não tem cimento, né? Pra poder pendurar elas. Aí a gente vai tentar... É... Botar... É aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Pra ver se dá. Porque no tijolo não dá, né? Pra botar. Aí ele vai tentar furar aqui lá do quarto. Que é pra poder... Pendurar na parede. Aí quando a gente for botar, eu vou filmar, tá? Aí aqui, gente... Como eu já falei que a gente vai arrumar depois. Aí a gente vai pendurar ali, ó. Em cima da tomada. Que é pra eu me botar... Esses produtos dela, né? Que eu comprei. Aí, gente... Quando a gente for botar aqui... Quando ele for mexer, eu vou filmar, tá? E aqui, gente... É um pano, tá? De TNT. Que é pra forrar em cima da plateleira. Que é pra poder arrumar o negócio dela pra ficar lá. Aí vamos ver, né, gente? Como vai ficar. Tá? Gente, eu tô fazendo uma comida aqui, ó. Rapidinho, tá? Que é pra gente poder... Arrumar o quarto. Aí a gente vai aprontar. A gente vai comer. Aí a gente vai arrumar o quarto depois, tá? Depois eu volto com o vídeo. Gente, eu tô dando comida aqui pra Julie, tá? Que eu já terminei. Tá, Julie? O que foi? Tá, bebe ali, ó. Que que é forte. Hum. Então, gente, é... A Julie tá ali, ó, tomendo ainda. Porque ela demora... Ela demora muito pra terminar de comer. Aí o pai dela tá dando pra ela. Porque tem que esperar a boa vontade dela de martilhar. Aí ele tá dando pra ela porque eu tenho que terminar de gravar o vídeo, né? Gente, aí aqui já tá tudo limpinho, ó. Limpei aqui o fogão. Tá tudo limpinho, ó. Como vocês estão vendo. Aí agora a gente vai arrumar o quarto. Que eu não arrumo ele desde hoje de manhã, tá? Gente, a gente ia pendurar aquelas plateleiras ali, ó. Mas aí, gente... Então, nessa parede aqui, ó, ela tem cimento, né? Que é pra poder segurar na parede, né? Pra botar... Porque pra pendurar a prateleira aí tem que ter cimento, né? Que é no parafuso. Aí a gente vai botar nessa parede aqui, tá? Que... Deixa eu vir por aqui, ó. É a parede que fica aqui, ó. Aí ali, ó, gente. Não tem, ó, cimento. Não tá ainda com cimento na parede pra segurar. A gente ia tentar botar aqui dentro, ó. Mas aí, como eu não tinha... A gente nem lembrava daquela parede ali, ó. A gente vai pendurar ali mesmo, tá? Aí a gente vai pegar a cômoda. Aquela verde ali, ó. E botar pra cá também. Agora ele vai botar aí, tá? Ele tá medindo pra ficar bem retinho a plateleira que ele vai botar. Aí ele tá medindo, gente. Porque eu vou botar aquela cômoda aqui também, né? Aí eu vou botar a prateleira em cima dela. Aí, gente, ele pegou tudo isso lá no pai dele, tá? Que o pai dele tem. Aí quando a gente terminar, ele vai levar lá pro pai dele de novo. Aí, gente, desse jeito. Aí depois a gente vai ver, né? Como vai ficando. Quer? Não. Pai. Aí, gente, esse fio verde aqui, ó. É onde a gente lida os fios aqui, né? Ventilador. Aí ele puxou pra ali, ó. Que é pra poder ligar a furadeira. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Agora eu vou forrar o paninho e arrumar os nilossos da neném aí, tá? Aí ficou desse jeito, ó. Tchau, tchau. Tchau. Gente, aí ficou desse jeito, ó. Aí agora eu vou forrar, eu vou dar uma limpada ali, ó, e uma limpada ali, porque tá cheio de poeira, pra mim poder forrar o paninho que eu comprei. Tchau, tchau. Aí eu já passei um pouco na tomo, daí ali, ó, eu forrei os paninhos. Aí agora eu vou tá arrumando os nilossos da neném ali, ó, aquilo lá que a gente compramos. Aí eu vou filmar arrumando lá, tá? Quando tiver tudo prontinho eu volto. Tchau. 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 Ó, eu guardei, ó Aqui tá a pomada dela O aldudão O pantonete, o talto, o shampoo Ficou desse jeito, ó Aí aqui, gente É a roupinha dela, né Como vocês viram, né Uma escrita que me deu Aí, gente Eu vou dobrar a roupinha dela aqui dentro Pra mim tá botando lá na Lá na tomada Aí eu vou arrumar aqui bem rapidinho E já já volto, tá Gente, eu já terminei de arrumar, ó Agora eu vou botar, vou levar pra ali Gente, aí eu vou botar a banheira Aqui, ó Gente, meus amores, voltei, né Aí eu arrumei Aqui dentro a roupinha dela O lençol dela, a banheira dela Eu não vou tampar, tá Como eu já falei, falta lavar elas ainda Daí quando eu lavar eu tampo Aí ali eu já mostrei, né Aí ficou desse jeito, ó Aí aqui, ó, gente Ainda falta arrumar, tá Eu vou arrumar bem rápido Gente, e aqui, ó, tem outra Prateleira, ó Que o pai do meu marido deu, né Aí essa daqui a gente vai pendurar Pra cá, né Pra poder botar os lençol Aí os meus lençol, ó Que eu botava ali, ó Eu não vou botar mais ali, tá Porque fica feio Aí amanhã, hoje mesmo Meu marido vai instalar Aquela prateleira mesmo ali, ó Aí ele vai botar aqui dentro Aqui dentro dá também, ó Pra gente poder botar os lençol E também botar, tipo, essas caixinhas De documento, né Agora, gente, eu vou dar Dando uma limpada bem rápida aqui, tá Porque já tá ficando tarde E eu tomo sempre, né Eu tenho que postar esse vídeo Hoje mesmo Gente, agora eu achei Sabonete da nenê, né Que a Julie tinha A Julie tava brincando E tava debaixo do Da roupa, né Tá ali na cama E eu vou tá Botando ali Juntinho ali Com os outros produtinhos dela Agora deixa eu arrumar aqui, né Gente, que eu vou botar Aqui dentro desse Pequenininho aqui, ó Porque dá Pronto, gente, ó Botei os sabonetes dela aqui também, ó Já tá tudo bem bonitinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, terminei, meus amores É Demora demais, gente Quando eu gravo e arrumo, tá bom Mas aí eu arrumei a cama Que eu mostrei, né Olha aqui, ó Aí, gente Aqui onde ficava tomando Aí aqui atrás Onde ficava tomando, ó Tirei Aí ficou desse jeito Eu tirei aquelas caixas dali também Botei pra ali Aí virando pra cá, né Como eu mostrei, ó Como eu mostrei, ó Já tá todo varridinho Aí aqui tá a parte da neném, né Como eu arrumei Tudo bem bonitinho Aí, gente Umas inscritas que me deram a ideia de pendurar uma plateleira Eu nem ia pendurar, né Mas eu vi uns três ou quatro comentários de... Aí falando que era pra mim botar uma plateleira Aí eu lembrei que o pai do meu marido tinha, né Aí meu marido pediu dele e foi lá buscar Aí tá desse jeito, gente Já já vai ficar de noite E é isso, gente Olha Então, meus amores Voltei, ó Já tá ficando de noite Eu tenho que editar este vídeo pra estar postando hoje mesmo Como todo mundo sabe, né Todo dia eu posto vídeo aqui no canal Pela parte da noite, tá, gente Aí eu vou editar este vídeo Aí ali, ó, gente, ó Era o que tava lá dentro do quarto, né Perto da trômuda Aí eu vou já já arranjar um lá pra botar eles Mas eu não vou tá mostrando, tá Vou vir aqui encerrar este vídeo Já tá ficando de noite, né E pra editar demora muito Então é isso, meus amores Muito obrigada pra quem chegou no final deste vídeo Tá me ajudando muito, tá Muito obrigada a todos Não esquece de deixar o like no vídeo, tá bom E pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo Também assiste meus outros vídeos Comenta, compartilha E vai lá no meu Instagram Então é isso, meus amores Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Então, gente É até amanhã, né Então Tenham todos uma boa noite E é isso, meus amores Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau